Fracassou na carreira musical? Não está mais vivo em 2019? Está casado com a Francesca? Afinal, como foi a vida do JJ sem a Eva na sua linha do tempo? Não sei. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E hoje no TeleRover, galera, a gente vai estar conferindo uma teoria minha a respeito de como foi provavelmente a vida do JJ sem a presença da Eva na sua linha do tempo. Mas antes de tudo, eu já vou pedindo pra você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRover, pra que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora logo pra nossa teoria clubista de hoje. É claro. E bom, galera, como podemos recordar, presenciamos durante os episódios 16 e 60 da primeira temporada de Clube 57, todas as vezes que procurou por informações a respeito do JJ, em 2019, a Eva não conseguiu encontrar nada a respeito do mesmo. No episódio 16, por exemplo, galera, vemos a mesma ao retornar a 2019, comentar com o Rubem que está caçando informações a respeito do JJ na internet e que não encontra nenhuma informação a respeito do mesmo que seja na internet. Já no episódio 60, que fecha a primeira temporada de Clube 57, vemos algo parecido ocorrer. Quando a mesma, após já ter retornado a 2019, indaga o seu avô Manuel de 2019 a respeito de como foi a vida do JJ. E é respondida apenas com a resposta de que algumas coisas são melhores se deixadas no passado. Ou seja, basicamente, não é respondida. Mais uma vez, gerando essa dúvida a respeito da vida do JJ sem ela na sua linha do tempo. Com isso, pessoal, as perguntas, obviamente, que não querem calar são Como foi a vida do JJ sem a Eva na sua linha do tempo? O que houve com o JJ? E bom, galera, em cima disso, eu formulei duas teorias que eu acredito que possam explicar isso. A primeira é de que sem a Eva ao seu lado, como namorada e futura esposa, em 1957, a vida do JJ acaba sendo comum. O mesmo se muda para a Itália, reencontra a Francesca, chega até a fazer uns mini shows no restaurante do seu pai por lá, pede a Francesca em namoro, os dois começam a namorar, Entretanto, ele, porém, nunca chega a ousar e sair da zona de conforto para se dedicar ao mundo artístico da música. O mesmo fica apenas focado nos seus estudos exclusivamente. E assim, nunca se torna um cantor de sucesso. Dessa forma, pessoal, ele se casa com a Francesca, os dois têm filhos e têm uma vida comum lá pela Itália. E logo assim, por não ser famoso, o mesmo não aparece na internet quando a Eva procura por ele lá no episódio 16 da primeira temporada de Clube 57. Quando ela retorna lá a 2019 e vê aquela realidade toda alterada. Tipo, galera, eu acredito que essa teoria tem forte possibilidade de ser o que acontece com o JJ sem a Eva na sua linha do tempo. Logo assim, ele tem tudo a ver. Até porque se voltarmos lá no episódio 35 da primeira temporada de Clube 57, podemos recordar que o mesmo só participa do Cristóvão Colombo. Ou seja, só sai da zona de conforto e dá o primeiro passo para se transformar em um cantor de sucesso por influência da Eva, que o encoraja e o incentiva a seguir o seu sonho. Ou seja, galera, sem a Eva, para o encorajar, ele nunca teria cantado no Cristóvão Colombo sem talento. E nunca teria dado o seu primeiro grande passo na carreira musical. Sai logo da zona de conforto. E teria sim, como recordamos naquele episódio seguido com o time de basquete para uma partida de basquete. E como recordamos, não era a principal vocação do mesmo. E sim a música que era a principal vocação do JJ. Logo assim, ele teria perdido essa oportunidade de ser pela primeira vez notado por um grande público no meio musical, galera. O que poderia sim ter feito dele com a perca dessa oportunidade nunca ter chegado a sair dessa zona de conforto e nunca logo assim ter sido um cantor famoso. Já a minha segunda teoria, galera, a respeito de como foi a vida do JJ sem a presença da Eva na sua linha do tempo. É de que sem a Eva na sua linha do tempo, o JJ teria tido essa vida comum que eu falei aí na nossa primeira teoria, logo se casado com a Francesca, tido filhos. Mas porém, nunca teria vivido bem com a questão de nunca ter arriscado ir atrás do seu sonho. E sim vivido sua vida toda frustrado. Por nunca ter tido a coragem por avançar esse passo a mais em busca do seu sonho de se transformar em um grande cantor. E é o que acontece com bastante gente, galera. Pelo mundo aí afora, quando a pessoa, quando jovem, não tem a coragem de seguir em frente com o seu propósito, né? E vive uma vida mediana sem seguir atrás do seu grande sonho da vida, galera. Quando chega na velhice, obviamente, chega totalmente frustrado. Assim então, com essa frustração, o JJ poderia ter chegado a 2019 da seguinte maneira. Em depressão, galera, por causa da frustração de nunca ter ido atrás do seu sonho enquanto jovem. E nunca assim ter realizado o grande sonho da sua vida de ser um cantor de sucesso, pessoal. E até ainda além, galera, apesar de se tratar de algo menos provável, eu coloco aqui uma pequena vertente. Que o mesmo já poderia até ter chegado em 2019, partido dessa pra melhor, infelizmente, derivante dessa depressão aí por muitos anos, né? Que com certeza vai matando a pessoa por dentro, né? E prejudicando a pessoa quando ela vive infeliz e frustrada, né? Como pode ser esse caso do JJ, caso ele não corra atrás do sonho dele pessoal. E tipo, galera, devemos confessar uma coisa aqui. Foi tudo muito estranho quando lá no episódio 60 da primeira temporada de Clube 57, que fechava a primeira temporada da telenovela adolescente, a Eva questionou ao seu avô como teria sido a vida do JJ, e o mesmo simplesmente se esquivou da pergunta e não respondeu. Apenas se limitou a dizer que algumas coisas são melhores se deixadas no passado. Afinal, a dúvida que pairou na cabeça de muita gente, inclusive na minha, foi afinal, por que ele não contou a vida que o JJ teve sem a Eva na sua linha do tempo pra Eva, pessoal? O que houve assim de tão grave pro mesmo não contar tudo pra Eva, né, galera? São algumas perguntas que, com certeza, ficaram na cabeça de vários fãs de Clube 57 assim que se fechou essa primeira temporada. Afinal, todo mundo gostaria de saber como o JJ viveu a sua vida, né? Mas essa, com certeza, foi uma coisa que só será revelada na segunda temporada de Clube 57. E é por isso mesmo, galera, que eu acredito que essa segunda teoria que eu acabei de apresentar pra vocês tem forte chance também de ser o que explica como foi a vida do JJ sem a presença da Eva na sua linha do tempo. E bom, galera, essas em sínteses seriam as nossas duas teorias a respeito de como foi a vida do JJ sem a presença da Eva na sua linha do tempo. Logo assim como vemos, galera, se essas duas teorias forem reais pra valer e se concretizarem, a Eva tem uma alta influência na linha do tempo do JJ no que tange a uma vida de sucesso e feliz que o mesmo possa ter caso ela esteja dentro da linha do tempo dele, fazendo parte, né, como namorada dele e até futuramente esposa dele. Mas agora me conta aí, você que chegou até o final desse nosso vídeo o que achou dessas nossas duas teorias apresentadas hoje aqui no Teleruve a respeito de como foi possivelmente a vida do JJ sem a presença da Eva na sua linha do tempo. E aí, pessoal, sem a Eva na linha do tempo do JJ, a vida do JJ é comum? Ele vai ficar em depressão? Comenta aqui embaixo tudo também que você achou dessas duas teorias. Se concorda com uma dessas duas, a que concorda comenta. Ou se até tiver outra teoria, comenta tudo aqui embaixo também. Fechou? E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Teleruve e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e me segue, me stalkeia em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus, abração e fui! Fiquem todos com Deus, abração e se inscrevendo no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e se inscrevendo no nosso canal.